Descontos mais que especiais em peças selecionadas aqui na Castelo Móveis Decorações. Se você busca por um estofado maravilhoso, leve, elegante e super confortável, olha essa proposta. Estofado que mede 3,30 metros de comprimento e um machés de 1,90 de profundidade. Tá revestido num linhão em tons de cinza, num toque super gostoso. 10 parcelas de 1,109 ou então à vista 8,331. E esse conjunto de jantar que também tá com desconto e as peças são vendidas separadas. Essa cadeira é uma peça assinada toda em madeira maciça de Jequitibá, super ergonômica e anatômica, leve, confortável. 10 parcelas de 145 ou então à vista 999 cada uma. Já essa mesa que mede 1,60 por 1, madeira maciça, na laca preto fosco, com vidro preto, gente, de 5.486 por apenas 3.200 à vista. E essa mesa de jantar neoclássica maravilhosa, na laca off-white, com vidro off-white, ela está saindo. 10 parcelas de 557 ou se você quiser pagar à vista, tem 50% de desconto, metade do preço, apenas 2.787. Cristaleira em estilo provençal, inteira em madeira maciça, desde as laterais até os fundos das gavetas. Aqui ela tá numa laca brilho menta com os puxadores italianos. Para você parcelar em 10 vezes, 10 parcelas de 1.238 ou então à vista tá com 50% de desconto, apenas 6.417. Venham conferir esses e outros produtos que estão com descontos extras aqui na Castelo Móveis Decorações. A gente tá localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram. A gente tá localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. A gente tá localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212.